Opa! Quer aprender a interpretar e resolver questões de matemática na prova do Enem? Se a sua resposta for sim, vem comigo, que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Marcão e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais uma estreia aqui no nosso canal. É um prazer estar aqui com vocês. E nessa aula de hoje, você vai aprender a tríade do método MPP, você vai aprender a interpretar e resolver questões de matemática na prova do Enem na prática, para o concurso do Enem na prática, e você vai aprender a identificar problemas sobre porcentagem, sistema legal de medidas e volume para o concurso do Enem. Então, família, sem lero-lero, sem quiri-quiri, corococó, caneta e papel na mão e vamos começar a nossa aula. Repete aí na sua casa. Para cima deles, é isso aí. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Por quê? Juntos conseguiremos, juntos somos mais fortes. Resumindo a parada, somos uma família, somos todos MPP. Começando aqui a brincadeira, família. Primeira coisa que a gente vai aprender na aula de hoje é a tríade do método MPP. Galera que nos acompanha já sabe, mas tem uma galera que é nova aí na parada, marinheiro de primeira viagem, e é obrigação nossa explicar aí a tríade do método MPP. Então, vamos lá. O que significa método MPP? Primeira coisa que você tem que saber. O que significa método MPP? Vários alunos perguntam isso para a gente. Então, método MPP significa o seguinte. Método matemática para passar de ensino. Que eu e o professor Renato desenvolvemos para você ganhar tempo na resolução de questões de matemática na prova do Enem. Então, é um método que nós desenvolvemos para te ajudar. Resumindo, para você ganhar tempo na prova. E esse método tem como base três técnicas. A primeira delas é o método do I-50. Para que serve o método do I-50? Para que serve a primeira técnica do método? Com a primeira técnica, você vai aprender a interpretar as questões. Qual é o mantra MPP? Sublinhar para interpretar. Ah, Marcão, como é que eu vou interpretar a questão? Qual é o bizu? Você vai sublinhar. Você vai sublinhar ali as palavras-chave. Os valores, as palavras, enfim. Você vai sublinhando. E quando você vai sublinhando, você já está ali automaticamente interpretando a questão. Então, com a primeira técnica, você aprende o quê? A interpretar. A segunda técnica. Estou subindo aqui a escadinha. A segunda técnica. Você vai aprender a resolver as questões. É a técnica R. Estudar, revisar e exercitar. Estudar, revisar e exercitar. Então, é um processo. Você já vai colocar isso em prática hoje. Quando acabar essa aula, você já vai revisar ela automaticamente. Você já vai colocar tudo isso em prática hoje. A tríade do método MPP. É o método que vai te aprovar. Então, hoje você já vai colocar tudo isso em prática. Estudar, revisar e exercitar. Então, hoje você já vai revisar essa aula aqui. E a terceira técnica é um complemento da segunda. O que significa a técnica 20-80? 20% de teoria e 80% de exercícios. Por isso que aqui nós aprovamos. Não tem como. Não adianta. Você só vai aprender a matemática no Enem praticando. Ah, Marcão. Vocês ensinam teoria. Eu tenho muita dificuldade. Claro, lá no nosso curso. Daqui a pouco a gente vai trocar uma ideia. Eu vou falar do curso do Enem para vocês. Nós, obviamente, damos ali a teoria para você. Mas qual é o nosso diferencial? A nossa teoria é direcionada. A gente não fica ali de quiri, quiri, corococó com a questão. A gente já vai te explicar e já vai aplicar aquilo ali na realidade da prova. A gente não perde tempo. Por isso que o método funciona. E você seguindo, obviamente, essas três técnicas, você seguindo o método, cara, não tem jeito. Você vai chegar no topo da pirâmide, que nada mais é que a sua aprovação. Beleza? Então, está aí. A primeira promessa foi cumprida. Aprendemos aí a tríade do método MPP. Agora, vamos lá. Agora, vamos aplicar e aprender com o método MPP na prática. Agora, a gente vai resolver aqui algumas questões com o método MPP. Beleza? Vamos lá, família. Vamos lá, família. Agora está valendo. Simbora. Olha aí. Questãozinha do Enem 2020. Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer no exercício. Nós vamos interpretar a questão. E para interpretar, o que você vai fazer? Você vai sublinhar. Aí nós juntamos. Aí criamos o mantra. Interpretar e sublinhar. Olha o mantra. Sublinhar para interpretar. Repete aí na sua casa. Sublinhar para interpretar. Método dos 50 neles. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer na questão é interpretar. E para interpretar, o que você vai fazer? Você vai sublinhar. Beleza? Então, a primeira coisa é aplicar a primeira técnica. Sublinhar para interpretar. Então, vamos lá. A pesquisa nacional de amostra de domicílios é uma pesquisa feita anualmente pelo IBGE. Exceto nos anos em que há censo. Em um ano, foram entrevistados, apareceu um valor numérico aqui, 363 mil jovens para fazer um levantamento sobre suas atividades profissionais e ou acadêmicas. Os resultados da pesquisa estão indicados no gráfico. Aí todo mundo está vendo aqui o gráfico. Virando aqui a página. Vamos lá. De acordo com as informações dadas, o número de jovens entrevistados que trabalha é... Então, vamos lá. Interpretando a questão, ficou muito claro para a gente que é um probleminha de porcentagem. Olhando ali o gráfico, aquele gráfico ali de colunas, os valores estão em porcentagem. Então, ficou muito claro para a gente que é um probleminha de porcentagem. E ele está querendo o quê nesse probleminha? Estou interpretando a questão. Ele está querendo saber aqui o número de jovens entrevistados que trabalham. Aí, vamos lá. Eu vou voltar lá no gráfico. Ó. Temos aqui as seguintes informações, ó. Tem a galera que somente estuda. Tem a galera que trabalha e estuda. Tem a galera que somente trabalha. E tem a galera que não trabalha e nem estuda. Então, o que que interessa para a gente aqui? Interessa para a gente a galera que trabalha e estuda. E interessa para a gente a galera que somente trabalha. Então, só interessa para a gente essas duas informações. Por quê? Ele está querendo no problema o número de jovens entrevistados que trabalham. Tá? Então, a primeira e a última coluna não entra na parada. Legal? Só que ele falou aqui, ó. Que o gráfico está em porcentagem. Então, percentualmente falando, qual seria o valor? Aí, eu vou somar ali, ó. 13,6 mais 45,2. Ó, somando, vai dar 8,8,5. Não é isso? 58,8 o quê? Porcento, né? Os dados no gráfico estão o quê? Em porcentagem. Então, para encontrar o valor dessa galera, eu tenho que pegar ali 58,8%. De quanto? De 363 mil. Deixa eu subir ali um pouquinho, para eu ter espaço aqui para fazer a conta. Então, o que eu estou querendo é isso aqui, ó. 58,8% De quanto? De 363 mil. Legal. Agora, entra o método MPP. Primeiro você interpreta, depois você resolve. Agora, eu vou te ensinar a resolver a questão. Legal? Qual é o bizu para resolver esse cálculo com porcentagem? Pega a visão. Regra geral. Você nunca viu isso na sua vida. Tá? Regra geral. Corta dois zeros. Corta dois zeros e multiplica tudo. Corta dois zeros e multiplica tudo. Então, para encontrar esse resultado aqui, regra geral. Corta dois zeros e multiplica tudo. Ou seja, você vai multiplicar aqui o que sobrou. Você vai pegar 58,8. Ó, 58,8. E vai multiplicar por 3.630. Legal? Na prova, não tem calculadora. Aí, entra a malandragem do Enem. Vamos lá. Eu posso melhorar essa continha aqui, ó. Agora, eu vou te dar poderes, ó. Olha, eu posso melhorar essa continha aqui. 58,8 vezes 3.630. Eu posso melhorar. Bizu. A vírgula e o zero, eles se odeiam. Como se fosse Vasco e Flamengo. Eles se odeiam. Então, um anula o outro. Então, uma casa anula um zero. Duas casas, dois zeros. E assim sucessivamente. Então, eu posso melhorar aquilo ali. Isso aqui é a mesma coisa que 588 vezes 363. É a mesma coisa. Aí, família. Olha que interessante. Eu vou montar aquela continha ali. E vou aplicar o princípio do olha-olha. Isso funciona no Enem, ó. A prova, né? O Enem, ele não quer que você faça a conta até o final. Ó. 3 vezes 8. Vai dar quanto? 4. Então, eu já sei que o final desse resultado. Que o final desse resultado. O final desse resultado aqui. Ele termina em 4. Eu já sei. Eu vou colocar aqui a reticência. Para ficar mais bonitinho. Eu sei que o final desse número aqui. Ele termina em 4. Por quê? Eu sei que ele termina em 4. Porque 3 vezes 8 é 24. Vai 2 e aí continua a continha. Então, eu sei que o final dele é 4. Então, olhando aqui as opções. Olha que interessante. O único. A única alternativa que tem o final 4 é a letra C. Então, com certeza, o gabarito é a letra C de casa. 213.444. Então, o aluno MPP, ele tem essas malandragens. Nós ensinamos tudo isso, todas essas técnicas, lá no curso. Tudo isso que eu estou te mostrando aqui é um pedacinho do que nós ensinamos lá no curso. Então, aqui tem malandragem. Não adianta. Um aluno sem macete é igual um leão sem dente na savana. Estou te mostrando aqui na prática, na íntegra, o método MPP. Você não precisa fazer a conta até o final. Ah, Marcão, se tivesse um empate ali, aí você faria mais um pedacinho. Te garanto que você não iria até o final. Legal? O Enem sempre faz isso. Beleza? Legal? Então, família, está aí. A primeira questão foi para a conta. Fizemos aqui na malandragem e simbora. Beleza? Se você gostou, grita eu. Coloca aí no bate-papo. E vamos que vamos. A próxima questão. Vamos lá. Enem 2020. Vamos lá. Próxima questão também é bem atual e caiu no Enem 2020. Vamos lá. Pesquisadores da Universidade de Tecnologia de Viena, na Austro, produziram miniaturas de objetos em impressoras 3D de alta precisão. Beleza. Ao serem ativadas, as impressoras lançam feixes de laser sobre um tipo de resina, esculpindo o objeto. O produto final da impressão é uma escultura microscópica de três dimensões, como visto na imagem ampliada. Então, todo mundo está vendo aí a imagem. Beleza? A escultura apresentada é uma miniatura de um carro de Fórmula 1 com 100 micrômetros de comprimento. Um micrômetro é a milonésima parte de um metro. Usando a notação científica, qual a representação do comprimento dessa miniatura em metro? Então, ficou muito claro para a gente que é um probleminha sobre sistema legal de medidas. A gente vai ter que converter, a gente vai ter que passar de micrômetro para metro. Só que ele falou que um micrômetro, interpretando aqui a questão, ele falou para a gente, sobrinhar para interpretar, ele falou que um micrômetro é a milionésima parte de um metro. Ou seja, um micrômetro é um sobre um milhão de metro. É isso que ele está te falando. Então, para converter, eu tenho que pegar o valor e multiplicar por um sobre um milhão. Ele não está querendo converter 100 micrômetros de comprimento. Então, para converter, eu tenho que pegar 100 micrômetros e multiplicar por um sobre um milhão. Por quê? Porque um micrômetro é a milionésima parte de um metro. Milionésima. Então, milhões. Vem de milhões. Então, é um milhão. Então, é um sobre um milhão. Então, eu vou ter que pegar um sobre um milhão e multiplicar por quanto? Por 100. Acabou. O que eu vou fazer aqui? Vou passar o facão no zero. Vou passar aqui o facão no zero. Pou, 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 pou. Organizando a bagunça. Vai ficar um sobre dez mil. Um sobre dez mil. Utilizando aqui a propriedade de potência, um sobre dez mil é a mesma coisa que um sobre dez à quarta. Aí, entra de novo a matemática básica. Um sobre a elevado a n é a mesma coisa que a elevado a menos n. Então, aqui é a mesma coisa que um vezes dez elevado a quanto? A menos quatro. Legal? Um vezes dez elevado a menos quatro. Olhando ali as opções, qual seria o gabarito? Letra C de churrascão da aprovação. Marcão, que loucura. Eu não acredito que é só isso. Eu sei. Eu sei que você está aí não acreditando. Lágrimas estão rolando aí nessas duas questões que nós resolvemos aqui. Porque são anos de sofrimento e você não está acreditando ainda que é só isso. Pode falar para o tio Marcão. Você não está acreditando. Lágrimas estão rolando e você está ainda... Pô, esse cara é maluco. Pô, não é só isso. Cara, se eu te falar que é só isso, sim. Que você pode aprender a matemática do Enem, sim. Você pode aprender, sim, família. Você pode aprender. Para você não sofrer mais com isso, presta atenção. Para você não sofrer mais com isso, você precisa ter acesso a um único método que faz você interpretar e resolver qualquer questão de matemática na prova do Enem. Família, para mostrar para você que é possível aprender, olha o resultado obtido por um aluno nosso que seguiu o método MPP, né? Por uma aluna nossa que seguiu o método MPP. A nossa aluna Eduarda. Olha que depoimento bacana que ela deixou para a gente. Ela seguiu o método e olha o que aconteceu. Assinei o curso do Enem. E com toda certeza, foi a melhor escolha. Sempre fui péssima e tinha um bloqueio em matemática. Mas com a ajuda de vocês, estou conseguindo mudar isso. E me preparando para não deixar o inimigo agir. Hahaha, vocês são demais. Valeu muito. Eduarda Passos. Então, família, a transformação, ela é possível, sim. Então, se você quer ter os mesmos resultados que a Eduarda, né? A nossa aluna aí do curso do Enem, você tem que adquirir agora mesmo o seu curso específico do Enem. Aqui você realmente vai ter todo um preparo, todo um passo a passo para você bater o olho na questão e já saber o que tem que fazer. Igual eu fiz nessas duas questões. Você vai aprender todas essas malandragens nesse curso aqui. E esse curso, ele está com dois bônus. Se liga na parada. Olha o que nós oferecemos nesse curso do Enem. Ó, nós oferecemos um módulo de matemática básica. Nós oferecemos um módulo de matemática para o Enem completo. Você terá acesso a um suporte Tira Dúvida, você não está sozinho, né? Diferente dos outros cursos. Aqui, nós estamos do seu lado, estamos jogando ali juntinho, tá? Abaixo de cada aula, vai ter um campo para você enviar suas dúvidas. Legal? Você vai ter ali um campo para você enviar suas dúvidas. E os dois bônus, olha que maneiro. Bônus 1, você terá acesso a um grupo VIP no WhatsApp, comigo e com o Renato, e com toda a nossa equipe, onde nós vamos interagir com você e vamos te guiar nessa jornada. E você também vai poder ali interagir com os seus colegas, com outros alunos. Você vai poder interagir com a galera ali também. E o bônus 2, você terá acesso a um estudo dirigido. Ao final de cada tópico, com uma bateria de questões em PDF comentadas. Então, família, se fôssemos juntar tudo o que nós oferecemos, seu curso sairia por esse valor aqui, R$ 1.285. Mas hoje você está levando tudo isso por apenas R$ 12,30,72. Então, não perde tempo, corre lá. O valor é promocional e você vai ter acesso a tudo isso que eu falei. Então, se você realmente quer dar uma guinada, quer realmente dar o próximo passo, cara, esse é o curso, tá? Esse é o curso onde você vai aprender o método MPP na íntegra, legal? Aqui nessa aulinha, em menos de meia hora, olha quanta coisa você aprendeu. Olha quantas dicas. Olha como você já evoluiu. Imagina com o curso completo. Então, vai lá. O Júnior está colocando aí o link, tá? Ele está colocando aí o link do curso. E se você tiver alguma dúvida, entre em contato com ele. Ele está colocando aí o número do WhatsApp dele. É o 021-9702-99443. Beleza? Legal? Voltamos aqui para a nossa aulinha. Vamos lá. Mais uma questãozinha do Enem 2020. Sublinhar para interpretar. Método dos 50 neles. Por que tem esse nome, método dos 50? Porque você interpretando a questão de forma correta, você já tem aí a metade do exercício. Então, vamos lá. Para cima. Uma loja de materiais de construção vende dois tipos de caixas d'água. Tipo A e tipo B. Amas têm formato ciníndrico e possuem o mesmo volume. A altura da caixa d'água do tipo B é igual a 25% da altura da caixa d'água do tipo A. Se R denota o raio da caixa d'água do tipo A, então, o raio da caixa d'água do tipo B é... Vamos lá. Sublinhar para interpretar. Ficou muito claro para a gente que é um probleminha clássico sobre o volume do cilindro. O aluno tem que ter conhecimento aqui do volume do cilindro. Por quê? Ele está falando que ambas as caixas têm o formato do cilindro. Então, usando aí a geometria espacial, qual é a fórmula que tem que estar na sua cabeça? O volume do cilindro é πr², raio ao quadrado, vezes h, ou seja, vezes a altura. é πr² vezes h. Ou seja, h seria a altura. Então, essa é a fórmula que você tem que saber para matar essa questão. Beleza? Então, agora, a gente vai resolver. Primeiro a gente interpreta, depois a gente resolve. Vamos lá. O que ele deu de informação aí para a gente? Ele falou para a gente que o volume das caixas são iguais. Elas possuem o mesmo volume. Então, eu já vou anotar essa informação. O volume da caixa d'água A é igual ao volume da caixa d'água B. Beleza. E outra informação importante. A altura da caixa d'água B é 25% da altura da caixa d'água A. Ou seja, é a altura da caixa d'água A dividido por 4. Porque 25%, para quem não sabe, é a mesma coisa que 1 quarto. Legal? Então, ele está falando para você o seguinte. É que o volume da caixa d'água A é igual ao volume da caixa d'água B. E a altura do B é igual a 1 quarto da altura do A. Legal? Agora, a gente vai brincar com isso aí. Primeira coisa que eu vou fazer. Eu vou desenrolar isso daqui. O volume da caixa d'água A vai ser π r² vezes h de A. rzão é o raio da caixa d'água A. Isso tem que ser igual ao volume da B, que é π vezes o raio da caixa d'água B ao quadrado vezes a altura da caixa d'água B, que é h, que é a altura da caixa d'água A dividido por 4. É h de A sobre 4. Agora sim. Tudo lindo. O que eu vou fazer aqui? O 4 está dividindo, vai passar para o outro lado o quê? Multiplicando. Então, vai ficar 4 π rzão ao quadrado vezes h de A é igual a π vezes r de B ao quadrado vezes h de A. O que eu vou fazer aqui? Vou passar o facão. Vou simplificar. Pou, 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 pou. e agora eu vou brincar aqui. 4rzão ao quadrado é igual ao raio do B ao quadrado. Então, raio do B da caixa d'água B vai ser igual a raiz quadrada de 4rzão ao quadrado. Extraindo ali a raiz, raio da caixa d'água B vai ser igual a 2r. olhando ali as opções gabarito letra B e essa foi a nossa última questãozinha. Ah, Marcão, não acredito que essa aula acabou. É isso aí, família. Mas não vai embora. Por quê? Quer ter acesso ao resumo dessa aula? Sim ou não? Coloca aí no bate-papo. Quer ter acesso ao resumo? Sim ou não? Se você quer ter acesso ao resumo dessa aula com todas as minhas anotações, com todas as malandragens, cara, entra agora mesmo para o grupo VIP do Enem. Tá? Porque quando acabar a aula, nós vamos disponibilizar todo esse conteúdo lá para você. Legal? Então, entra agora aí no grupo porque quando acabar a aula nós vamos disponibilizar para você o resumo da aula. Legal? E lembre-se, o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço.